Fala pessoal do YouTube, eu sou o Vitório e bom, estamos aqui em mais um vídeo, tá? Mais um vídeo daqueles em que eu mostro pra vocês os spoilers dos novos episódios de Skibjotort, tá pessoal? Ontem eu gravei um vídeo e postei pra vocês falando sobre os spoilers que já apareceram, aquele do Gman e do Titan Cameraman Mas hoje na loja da Fakibum apareceu um spoiler bem curioso Ontem havia uma tela preta sem nada, e mesmo aumentando o brilho você não conseguia encontrar nada Porém no spoiler de hoje se você pegar e aumentar o brilho e contraste da tela, você consegue ver algo que se parece com dois olhos Parece algo bem estranho, e nos meus testes não ficou muito nítido pra ver isso Porém analisando outros youtubers dá pra ver que parecem muito uns olhos E bom, associando aos outros spoilers e aos episódios passados e aos personagens que vem aparecendo Podemos colocar alguns personagens aqui Podemos colocar o Gman, mas não se encaixa O cientista também não encaixa Aquele Astro Toilet grandão e aquele outro Astro também não encaixam Mas um dos personagens que mais está deixando a comunidade curiosa é o Ufo Toilet Já que ele se encaixa perfeitamente aqui E como vimos em episódios passados, ele está junto do outro Astro Toilet Porém ele foi derrotado na batalha do Gman E possivelmente ele está vindo querer vingança E talvez até falando algo para o Gman Por isso daquela imagem do spoiler Ou talvez ele esteja até tentando se comunicar com o próprio Titan Cameraman Falando alguma coisa pra ele Minha teoria é que ele pode tentar me fazer algo muito parecido com o que aconteceu com o Titan Dream lá no multiverso Em que ele foi forçado a ajudar os Skibs Talvez esse Astro Toilet comece a falar sobre o Titan Tv Man Que não ajudou os titãs no final da batalha E só fez eles se ferirem ainda mais E talvez ele esteja tentando colocar o Titan Cameraman contra o Titan Tv Man Essa é só minha teoria, mas o resto eu vou deixar pra vocês Não há muito o que falar sobre esse spoiler já que ele é bem simples Mas eu decidi gravar esse vídeo pra falar mais detalhes com vocês Não esqueça de assistir o meu vídeo passado pra poder entender melhor Muito obrigado por assistir, falows e fui Tchau pessoal